Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Com a Operação Lava Jato, desencadeada pela Polícia Federal, ganhou destaque na mídia o mecanismo da delação premiada. Significa que o testemunho de criminoso que ajude a desvendar um delito pode ser compensado com atenuação de penalidades. Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Luciano Vaccaro. Doutor Vaccaro, quero dizer que é um prazer novamente tê-lo aqui conosco no programa. De imediato, eu lhe pergunto, essa ferramenta, ela realmente parece ser uma ferramenta eficiente, porque em escândalos como o da própria Petrobras, isso significa que aquele silêncio, lei do silêncio que muitas vezes existe entre os culpados, os criminosos, e esse mecanismo acaba terminando exatamente com o silêncio entre os envolvidos de um crime, é isso? Sem dúvida. Primeiramente, agradeço, Marco, o convite e a possibilidade de estar novamente aqui debatendo temas tão importantes ao Ministério Público e à sociedade. Sem dúvida, como eu dizia, esse mecanismo, essa ferramenta, ela é muito importante. Não é à toa que nós estamos percebendo aqui, com a inovação legislativa, a mudança de lei que tivemos em 2013, com a nova lei 12.850, a nova lei do crime organizado, uma ampliação da regulação do Instituto da antiga delação premiada, agora colaboração premiada. E, de imediato, tão logo tem entrada em vigor a nova lei, que foi em setembro de 2013, nós temos já um escândalo, um fato, uma investigação de repercussão nacional, de repercussão numa empresa pública de tamanho envergadura, como a Petrobras, nós temos aí a utilização dessa nova ferramenta, desse mecanismo, deste meio de investigação, deste meio de obtenção de prova. Então, aqueles que estão incumbidos pela legislação de investigarem, como a polícia, seja ela federal, seja a polícia civil, o próprio Ministério Público, nas investigações que encaminha e, quando não investiga na atuação que faz nos inquéritos que a polícia realiza, tem esse instrumento, então, muito importante para revelar por quem conviveu, por quem viveu dentro de uma estrutura do crime organizado, dentro de uma organização criminosa, que possibilita, então, através do seu depoimento, através da sua fala, da sua narrativa sobre os fatos, escancarar, demonstrar para o investigador como é que a organização criminosa agia, quais os crimes que ela praticava, o modus operandi disso, onde o recurso, onde o proveito, onde o produto dos crimes que a organização criminosa pratica, estão, então, isto por quem viveu e que tem, evidentemente, contribuição preciosa a dar no momento em que resolve colaborar com a justiça, com a administração da justiça, então, isto, sem dúvida alguma, é muito importante. No entanto, não basta a mudança legislativa, não basta a regulação do instituto, que era a crítica que se fazia em relação à lei anterior, a lei 9.034, lei anterior do crime organizado, que foi revogada pela lei 12.850. Naquela lei, 9.034 de 1995, havia a previsão legal da delação premiada. No entanto, não havia uma ampla regulamentação que a nova lei 12.850 veio a dar. Mas não basta só isso, a mudança legislativa. Também tem que haver, e isso me parece evidente, que a Polícia Federal, as próprias Polícias Civis Estaduais e o Ministério Público Federal e Estadual vêm, num crescendo, se qualificando para o combate ao crime organizado, através dos seus órgãos de inteligência, através de profissionalização no combate a esse tipo de criminalidade, numa troca de experiência e de informações com outras instituições públicas de todos os níveis, federal, estadual e municipal. Então, esta dedicação, esta profissionalização cada vez mais real, isto, sem dúvida alguma, vem fortalecendo o combate às organizações criminosas. Pois uma questão que eu gostaria de colocar é que, antes do Instituto da Delação Premiada, me parece que, em crimes rumorosos, as investigações pouco avançavam. Agora, há essa possibilidade do Ministério Público, da Justiça como um todo, unir o relato ou relatos à prova material e aí termos um processo criminal mais sólido? Sem dúvida. Qualquer meio de prova bem utilizado, a ferramenta disponível ao investigador, uma vez fazendo o uso dela, vai facilitar, sem dúvida alguma, a prova produzida no processo judicial, fortalecendo, portanto, uma sentença penal condenatória. Não há dúvidas de que, como eu dizia antes, com a qualificação de quem está incumbido de investigar, com a previsão legal de novas ferramentas para obtenção de prova. Isto chegando ao judiciário, produzindo esta prova, com tamanha, no caso da colaboração premiada, tamanha qualidade de informações que o colaborador prestará quando assume o compromisso de colaborar com a busca da verdade, colaborar com a justiça. Não há dúvidas, como dizia, de que isso fortalece, sim, a produção da prova e o ato do juiz julgar, ele estará facilitado na medida em que tem uma prova de tal qualidade. Como dissemos aqui, com a delação premiada, as investigações, ela ganha um maior alcance. O Ministério Público, a Polícia, pode investigar melhor todas as áreas. Agora, há algumas críticas, principalmente através dos advogados. Eu lhe dou um exemplo, a questão da proporcionalidade da pena. O que o senhor acha disso? Sim. Claro, agora que o Instituto está sendo cada vez mais utilizado para o combate ao crime organizado, surgem algumas críticas e a gente percebe na doutrina e até mesmo na atuação profissional de advogados um questionamento sobre violação de princípio da proporcionalidade na medida em que, na aplicação de pena para um criminoso pertencente à organização criminosa, quem delata, quem colabora, terá um benefício de redução de pena, até mesmo extinção da punilidade com perdão judicial. E aquele que não colabora, aquele que não faz uso desse instrumento, ele não terá esse benefício. Nós teremos, ao final, uma pena distinta para cada um, ambos tendo praticado os mesmos crimes. Essa é uma das críticas. Eu não concordo com essa crítica e, em absoluto, devo concordar, porque o próprio sistema de aplicação da pena diz que a pena deve ser individualizada, individualizada de acordo com as características de cada um. E isso já existia no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, se nós tivéssemos dois praticando o mesmo crime de furto qualificado, por exemplo, em que um dos delinquentes fosse reincidente e o outro delinquente fosse menor, de 21 anos, nós teríamos, para um, uma agravante, para outro, uma atenuante da pena. Isto, por si só, já levava à aplicação de penas distintas. Então, não vejo qualquer violação ao princípio da proporcionalidade na medida em que nós temos uma investigação de organização criminosa, quem colabora com a justiça e, por isso, deve ser premiado, por isso, o nome do Instituto, Colaboração Premiada, com uma benesse legal, uma redução da pena, até mesmo a extinção da pena, ou a substituição da pena por uma restitiva de direito, dependendo da fase que a colaboração será prestada, seja antes da sentença ou depois da sentença, isso repercute nos efeitos que o colaborador terá, daquele que não fez uso desse Instituto. Então, não vejo nenhum problema, nenhuma violação ao princípio da proporcionalidade. Uma outra crítica que eu não sei que o senhor concorda, são de especialistas que entendem que o mecanismo da delação premiada tornaria a investigação policial mais branda e dependente principalmente dos colaboradores. O que o senhor acha? Olha, não acredito que o Instituto da Colaboração Premiada será aplicado para todo e qualquer caso. Nós não temos tantas investigações de organização criminosa em andamento, comparado com outros crimes, evidentemente, embora haja a consolidação das organizações criminosas em território brasileiro, das mais variadas formas, nós estamos todos vendo aí os escândalos, portanto, não vejo uma acomodação futura de quem deve investigar, as polícias, o Ministério Público, para se valer tão somente do Instituto da Colaboração Premiada para a sua tarefa ordinária de investigação. É uma ferramenta e a colaboração premiada por si só, ela não pode ser utilizada para condenar. Nós temos que, com base na colaboração premiada, nas informações trazidas pelo colaborador premiado, nós temos que buscar a materialização daquilo tudo que ele irá dizer. Então, não é uma acomodação, não acredito que haverá uma acomodação. Nós teremos aí trabalho sempre para a polícia, para as polícias, por quem incumbe a investigação nesse país. Não vejo nenhum problema, assim, de acomodação. Senão, nós poderíamos dizer também que a polícia poderia, com o Instituto da Prisão em Flagrante, se acomodar e não investigar mais nada, esperar que haja uma prisão em flagrante para poder, aí sim, iniciar uma formalização de um inquérito policial. Não vejo esse problema. Muitos países utilizam essa ferramenta da delação premiada. Aqui no Brasil, quando ela começou a ser aplicada, exatamente? E quais foram as transformações ou modificações que ela teve? A colaboração premiada é um instituto que já vem de um bom tempo sendo aplicado em diversos países. Isso no âmbito da organização criminosa, no âmbito do combate à corrupção, no âmbito da lavar dinheiro, impulsionado até mesmo por convenções internacionais, convenções da ONU. Então, é um levante a nível mundial que existe em relação a determinadas espécies de criminalidade. E a colaboração premiada é mais uma ferramenta, mais um meio de obtenção de prova desses modernos meios de obtenção de prova. Como é a atuação do agente infiltrado, como é a ação controlada, como é a interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, fiscal, etc. Então, são ferramentas, são instrumentos colocados à disposição de quem investiga para produzir prova em processo. Então, evidentemente que o mundo, os países mais avançados, estão caminhando nesse sentido. E o Brasil pode se orgulhar hoje de contar com uma das mais modernas legislações no combate ao crime organizado, que é a nova lei 12.850. Nós tivemos, primeiramente, no nosso ordenamento jurídico, em 1995, com a lei 9.034, a primeira lei que trata do crime organizado. E, nesta legislação, no seu artigo 6º, havia a previsão legal da chamada delação premiada. A partir de 1995, nós tivemos uma série de modificações legislativas, como na lei do crime de hondo, como na lei dos crimes contra a ordem econômica e tributária, a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, até mesmo a modificação no crime de extorsão mediante sequestro do Código Penal, no crime de sequestro, digo eu, do Código Penal. Nós tivemos uma série de modificações legislativas trazendo algum benefício para quem contribuísse com a justiça, revelasse dados sobre os crimes que praticara. Mas nós nunca tivemos, Marco, e essa era a grande luta, o grande anseio de quem investigava, uma ampla regulação do Instituto, da colaboração premiada e de outros mesmos como agente infiltrado. Isso só veio ocorrer em 2013 com a lei 12.850. Então, a partir dessa nova lei, no que tange a colaboração premiada, e aí houve uma modificação do nome jurídico do Instituto, não mais delação que significava para os comparsas do crime uma espécie de traição, mas para a colaboração, porque na verdade, ao fim e ao cabo, quem fala algo, ele está colaborando com a justiça. Então, a nova terminologia veio a dar guarida ao ato benéfico que o agente faz, que é colaborar com a justiça. Essa nova legislação, portanto, regulou amplamente o Instituto, dizendo de que forma a colaboração vai ter que ser feita. Claro. Para quem se destina, os legitimados, e isso tudo nós percebemos que vem sendo adotado em relação à operação Lava Jato, que envolve a Petrobras, seguindo os passos ditados pela lei de como deve ser a aplicação desse Instituto Colaboração Primeira. E na sua avaliação, a polícia e também o Ministério Público não podem se queixar dessa ferramenta, principalmente no combate ao crime organizado. Sem dúvida. Não há razão para se queixar. Nós temos que aplicá-la cada vez mais. Nós temos que aplaudir a inovação legislativa e acredito que não só a polícia e o Ministério Público, mas toda a sociedade deve ver nesse Instituto um avanço no nosso sistema jurídico. Eu gostaria de colocar esse tema agora de forma mais didática, até porque nós temos estudantes de direito que assistem o nosso programa. O que é mesmo, então, a delação premiada? A colaboração premiada prevista no artigo 3º da Lei nº 12.850, ela é a colaboração de alguém que tenha participado de uma organização criminosa, participado dos crimes praticados pela organização criminosa, ele colabora com a Justiça dando detalhes de como essa organização criminosa agia, como ela atuava, que crimes ela praticava, onde está o dinheiro e assim por diante. Então, ele é um ato de entrega, de colaborar, de dizer à Justiça, aos investigadores aquilo que foi praticado em determinado período por uma organização criminosa. E, em dizendo isso e se confirmando, porque isso é muito importante, não basta o ato do colaborador de relatar aquilo que fez, como fez e com quem fez. Ele tem que possibilitar que os investigadores cheguem aos resultados previstos na lei para que ele seja merecedor, daí sim, dos benefícios da colaboração premiada. Então, colaboração premiada é o gesto pelo qual alguém que praticou crimes, ele colabora, diz, relata e será merecedor de algum benefício. E quem pode propor a delação ou colaboração premiada, doutor Vaccaro? Primeiramente, a colaboração premiada pode ser reconhecida em qualquer fase do processo, até mesmo da investigação. Então, na fase da investigação, seja ela feita pela polícia ou pelo Ministério Público, quem pode propor a colaboração premiada é o delegado de polícia e o Ministério Público. Se o delegado de polícia propõe, junto com a defesa, evidentemente, passará pela intervenção do Ministério Público para ver se concorda, posteriormente pela homologação do Poder Judiciário. Pode o Ministério Público, tanto na fase da investigação, quanto já no processo judicial, também propor a colaboração premiada. A colaboração premiada pode ser realizada antes da sentença penal condenatória transitar em julgado, como depois da sentença penal condenatória transitar em julgado. Se a colaboração for realizada antes da sentença penal transitar em julgado, nós teremos como benefícios possíveis para o colaborador o perdão judicial, que acarreta a extinção da punibilidade, a redução da pena em até dois terços, ou a substituição daquela pena privativa de liberdade que será aplicada por restitiva de direito, por pena restitiva de direito, isto antes da sentença. Posteriormente à sentença, e isso equivale até mesmo à fase de execução da pena, nós teremos como consequências de uma colaboração premiada, nós teremos a possibilidade de redução daquela pena que já foi aplicada na sentença em até metade, ou a progressão do regime, ele foi condenado, está num regime de cumprimento de pena, poderá ser progredido o seu regime, independentemente de cumprimento de requisitos, de pena, de quantidade de pena. Esses são os efeitos ou as consequências que a lei prevê. E esses são os benefícios do delator. Do colaborador na nova terminologia utilizada pela lei 2850. E quais são os direitos do colaborador? Olha, o colaborador, evidentemente, essa aplicação da pena diferenciada, ela é uma das consequências da colaboração premiada e também um direito dele. Mas no artigo 5º da nova lei do crime organizado, estabelece ali um elenco, um rol de direitos que o colaborador terá. Como, por exemplo, a aplicação de medidas previstas de sua segurança, previstas na lei de proteção de vítimas e testemunhas. Ele pode até mesmo vir a modificar seu nome para proteger a sua identidade. Temos como direito dele também o direito de não ser identificado ao público. A sua identidade deve ser preservada. Esse é um direito dele. Também temos como direito a possibilidade dele de não manter contato com os demais réus que ele entregou na sua atitude, no seu gesto de colaborar com a justiça. Ele também, em caso de condenação, ele tem a previsão de não cumprir pena no mesmo estabelecimento dos réus que ele entregou. E também na audiência judicial da qual participará, também tem direito de não manter contato visual com os demais réus. E nem de ter seu nome revelado, sua identidade, nome, qualificação, etc., revelada para a imprensa. E o que acontece mais terminada a delação? Terminada a delação, uma vez prestado o ato de colaborar, que se materializa no termo de acordo de colaboração premiada, nós teremos o processo judicial que seguirá com a denúncia, o reconhecimento posterior, quando o juiz prolatará a sentença, o reconhecimento da eficácia da colaboração premiada. Porque tudo aquilo que o colaborador disser tem que ser, evidentemente, demonstrado por outros meios e tem que a colaboração atingir alguns resultados para ser merecedor daqueles benefícios citados antes, se a colaboração for antes ou depois da sentença. Por exemplo, no ato de colaborar, o colaborador, o réu colaborador, ele deverá dizer o nome dos demais participantes dos crimes da organização criminosa. Ele deverá dizer onde está o proveito, o produto do crime da organização criminosa. Deve ele dizer, por exemplo, qual é a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas daquela organização criminosa. E a questão do sigilo, doutor Vaccaro, quando termina o sigilo da delação? O sigilo da delação termina com o oferecimento da denúncia. Até então, toda a investigação deve ser tratada em sigilo, tendo acesso restrito apenas ao juiz, ao promotor, ao delegado que participou da investigação e da colaboração e em casos da própria defesa. Ela é uma tramita em sigilo, em autos apartados, com o oferecimento da denúncia baseada naquela colaboração e em toda a investigação que foi feita, é que há o levantamento do sigilo. Evidentemente, que devem ser resguardados com o ato de se levantar o sigilo, devem ser resguardados os direitos do colaborador, que são aqueles de manter a sua identidade preservada. Então, há que se compatibilizar o levantamento do sigilo com a preservação da identidade e dados qualificativos de quem colabora. Ok. O programa está já na fase final, mas o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. Gostaria de dizer que essa legislação, esse Instituto da Colaboração Premiada, como já disse antes, é extremamente importante. Não significa que a partir de agora, em todo e qualquer caso, haverá uma colaboração premiada, mas, pelo que percebemos aí da imprensa, desta operação que vem sendo desenvolvida e que atinge tal grau de complexidade e de uma teia de organização criminosa numa das maiores empresas do Brasil e que está do mundo, nós temos esse Instituto sendo adotado e resultados muito satisfatórios. Portanto, é um Instituto que nós devemos aplaudir, devemos reconhecer como válido, devemos aplicá-lo cada vez mais. Não naquele sentido de acomodação das polícias, mas que resultados proveitosos vêm sendo alcançados. Portanto, quero cada vez mais ver esse Instituto atingir níveis tão grandes de organizações criminosas brasileiras. Ok, promotor de justiça Luciano Vaccar. Agradeço as suas explicações, a sua participação no programa, principalmente a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá! Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. E aí E aí E aí Obrigado.